No dia 4 de junho de 2016, realizamos um passeio de quadriciclo para inaugurar o brinquedo novo dos amigos Leonel e Sinara. Saímos da Vila da Capilha com o objetivo de ir até o Parque Eólico. Tínhamos duas opções, uma mais difícil e uma bem fácil, porém acabamos escolhendo a mais difícil, que é ir pela costa da Lagoa das Flores em direção à Lagoa da Caiubá, passando pelas dunas de areia, e depois cortar em direção ao Parque Eólico. Porém, devido ao grande nível de chuvas na região, não conseguimos atingir o nosso objetivo, pois quando chegamos nas dunas próxima à Lagoa da Caiubá, não conseguimos dar seguimento devido ao nível da água estar muito alto nos banhados. Ao concluir o nosso passeio, percorremos 51,6 quilômetros, dados esses obtidos através do sistema de rastreamento de um dos quadriciclos. A Lagoa da Caiubá, não conseguimos atingir o nosso objetivo, A Lagoa da Caiubá, não conseguimos atingir o nosso objetivo, A Lagoa da Caiubá, não conseguimos atingir o nosso Alles emagrepo ro Hinter earthly Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.